Olá pessoal, vim trazer outro livro aqui. Eu preparei, na verdade, duas dicas pra você, certo? Olha só, esse livro, Cresça 1% ao Dia. O Fernão, eu acho que ele foi muito feliz quando ele trouxe aqui vários exemplos, sabe? Ele trouxe vários exemplos de pessoas, olha só. Então são histórias, né? Quem gosta de histórias vai amar o livro. Onde ele conta, às vezes é uma história de superação, é a história de um objetivo que a pessoa tinha, que ela alcançou, entende? Então, assim, vale muito a pena, por quê? Primeiro pra você destravar dessa história que não consegue, que não é capaz, sabe assim? Que não vai dar conta. Muitas das vezes, às vezes, olha só, às vezes é um cliente que a gente monta super um cronograma. Se você não me conhece, me chama lá no Instagram, você vai ter acesso a todo o conteúdo, né, que a gente atua, sobre marketing principalmente. E aí, de repente, eu monto um cronograma, entrego pro cliente, o cliente fala assim, Natália, eu não vou dar conta. Só que eu quero falar pra você que sim, você é capaz, você é capaz de muito mais, muito mais do que você tem feito. Só que em muitos momentos a gente enxerga, igual tem pessoas que falam assim, Natália, eu quero escrever um livro. Como que eu faço pra escrever um livro? Não sei, não vou dar conta. E aí, de repente, na hora que eu monto um cronograma, que a gente vai diluindo as tarefas e mostrando que sim, acredita no seu potencial, você é capaz, vai dar certo, sabe? E a gente dilui o simples fato de diluir as tarefas e fazer um pouquinho todo dia, aí o cliente, né, quem tá do outro lado, se sente, uau, eu posso sim, eu vou fazer acontecer. Então, é essa que é a proposta do Fernão nesse livro. Eu acho, eu vim aqui trazer duas dicas, mas na verdade é o seguinte, esse conceito de crescer 1% ao dia, ele é muito feliz, porque faz com que a gente traga esse sonho maior, esse objetivo maior, pra mais pertinho da gente. E mais do que isso, faz com que a gente não coloque uma procrastinação, né, não deixe pra depois, pra começar, no sentido de, ah, mas eu vou escrever meu livro, Natália, depois que eu fizer um curso de escrita criativa, ah, mas eu vou realizar tal viagem, depois que eu já tiver todas as habilidades do que eu quero fazer nessa viagem. Nossa, Natália, mas eu vou cantar na igreja, sabe, assim, depois que eu entrar numa aula de canto. Gente, sabe o que é mais interessante? É você começar a fazer agora. Então, hoje, qual que vai ser seu 1%? Nossa, hoje meu 1% vai ser fazer um planejamento. Eu vou planejar e buscar informações, aquilo que eu vou precisar pra poder alcançar meu objetivo final. Mesmo que esse objetivo esteja lá longe. Então, você consegue viver seu sonho hoje, viver seu sonho todos os dias. E aí, amanhã, o que você vai acordar e fazer? Eu vou fazer 1%. Então, o que vai ser esse 1%? Nossa, esse 1% vai ser reunir as pessoas das quais eu vou precisar nesse projeto, e fazer um acordo, explicar meu projeto, explicar meu sonho, meu objetivo, e contar com esse feedback delas. Beleza. Depois, o próximo dia, vai ser 1%. E o que eu vou fazer nesse 1%? Nossa, eu ainda não tenho os cursos que eu gostaria, mas será que hoje eu posso pesquisar por esse curso? Você entende? Você fazer 1% todo dia, você vai escolhendo as tarefas e diluindo essas tarefas ao longo do tempo que você vai delimitar. Mas o mais importante é você começar. Quando você entende... Opa, mas peraí. Eu vou seguir essa dica aqui, essa estratégia do Fernão. Eu vou crescer 1% ao dia. Então, é você não ir para a cama sem fazer a tarefa que você se colocou. Mas aí você não vai ficar louco atrás das tarefas. Você vai se comprometer a fazer 1%, entende? E aí faz muito mais sentido, porque você vai acordar com aquele gasto, aquela energia total para poder cumprir aquela 1% tarefa que você colocou. Então, gente, apaixonei com o livro. Será que a gente consegue fazer uma live com o Fernão, gente? Me ajuda aí, coloca nos comentários. Vamos junto? Vamos junto nesse movimento? Vamos mandar um direct para ele. Mas sabe o que eu achei mais incrível? É trazer essas referências de histórias que, em muitos momentos, a gente se percebe como um personagem dessa história, né? E aí a gente fala assim, putz, eu passei por uma situação parecida. Putz, isso pode ser possível para mim também, né? E aí eu falei que eu ia trazer dois aprendizados e eu peguei uma frase aqui, que é de quem, gente? A Ayrton Senna. Aí eu sou muito suspeita. Eu quis muito trazer essa frase para a gente falar aqui, ó. Sinta-se vencedor, mesmo antes de ser. Sinta-se vencedor, mesmo antes de ser. Se você, meu querido, minha querida, não acreditar no seu potencial, se você que está aí do outro lado não acreditar que você é capaz de crescer 1% ao dia, quem é que vai acreditar em você, hein? Em qual relacionamento você acha que você vai ter um resultado feliz e próspero, se você não acredita em você? Muitas das vezes, você que está aí do outro lado, eu fui uma pessoa assim, eu falava assim, gente, não vou conseguir nadar, né? Trauma desde criança, que eu quase me afoguei, né? Dentro de uma piscina grande. Trauma desde criança. E aí eu não vou conseguir, sabe? Muitos anos eu levei essa historinha aqui dentro, e levei e repeti essa historinha durante muito tempo. A vida inteira, né? Até agora. E aí depois eu falei assim, tem um ano, né? Aproximadamente, que eu falei assim, quer saber? Eu sou capaz. Meu 1% hoje vai ser feito com sucesso. E aí o 1% foi entrar e ficar dentro da piscina. Depois, no outro dia, o 1% foi conseguir fazer os movimentos, que eu não estava conseguindo fazer os movimentos. E aos poucos a gente foi avançando, avançando. Eu me recordo que eu tenho que mandar, tenho muito que mandar esse vídeo para a professora Janaína, né? E para o Júlio. Porque eu me recordo que tinha uma atividade que a gente tinha que fazer com aquele espaguete. E aí eu não fazia assim, indo para o meio da piscina, sabe? E o professor, ele segurava o espaguete para mim enquanto eu fazia. Porque era uma atividade que a gente tinha que bater as pernas e tudo, mas tinha que ficar tipo boiando assim, sabe? Deitado em cima do espaguete. E aí eu me recordei, eu me dei conta do processo que tinha avançado quando eu comecei a nadar e chegaram outras colegas na aula e eu via esse professor tendo esse mesmo comportamento de segurar o espaguete delas e eu falei assim, putz, olha o quanto que eu avancei. Então eu fui crescendo 1% todo dia, toda aula, toda aula dando 1% a mais, sabe? Toda aula. Então é só hoje. Hoje eu vou crescer 1%. Então hoje eu vou fazer esse nado do jeito que precisa ser feito. Nossa, mas hoje eu vou melhorar a minha respiração. Porque eu descobri que eu não sabia respirar. É uma respiração aquática diferente da nossa aqui, né? Então assim, ah não, hoje eu vou aprender o nado de costas. Hoje eu vou aprender o nado borboleta. Olha que massa. Foi uma evolução. Mas isso só foi possível porque eu me comprometi a crescer 1% e eu já me enxergava como essa vencedora. Então vou ler essa frase aqui de novo pra você. sinta-se. Meu querido, minha querida. Sinta-se vencedor. Mesmo antes de ser. Então não importa o resultado que você tem agora. Se você acreditar, se você for o primeiro a acreditar que você já é, mesmo que você não tenha esse resultado, ah, ninguém mais te segura. Gratidão, viu Fernão? Amei o livro. Amei. Amei.